Grava essa porra logo Aí, pega a referência, mas não confia o tema não, filha da puta Eu te dar, que porra Amor é só de mãe, ela pensa que me engana Vem mal intencionada, doida pra vim pra minha cama Ela vem mal intencionada, doida pra vim pra minha cama É só um pente, depois some, só piranha É só um pente, depois some, só piranha É só um pente, depois some, só piranha Depois que eu comer, você só desamiga, vem pra minha cama É só um pente, depois some, só piranha Ela para na posição e já vem, cheia de pôs Ela para na posição e já vem, cheia de pôs Botias, 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 dá pro beco, pro beco, tô doze Botia tá com a beba e no beco, tô doze hoje Botia, botia tá com a beba e no beco, tô doze hoje Botia, botia tá com a beba e no beco, tô doze hoje Ela para na posição e já vem, cheia de pôs Botia, botia tá com a beba e no beco, tô doze hoje Leva essa porra logo Aí, pega referência, mas não confia o tema não Filha da puta, é o T-Dark, porra Pisão, piranha Só gangues, tem menor Amor é só de mãe, ela pensa que me engana Vem mal intencionada, doida pra vim pra minha cama É só um pente, depois some, só piranha Essa é só um pente, depois some, só piranha Essa é só um pente, depois some, só piranha Depois que eu comer, vocês, suas amigas, vem pra minha cama Essa é só um pente, depois some, só piranha Ela para na posição e já vem, cheia de pôs Ela para na posição e já vem, cheia de pôs Botia, botia, botia tá com a beba e no beco, tô doze hoje Botia, botia, botia tá com a beba e no beco, tô doze hoje Botia, botia tá com a beba e no beco, tô doze hoje Ela para na posição e já vem, cheia de pôs Botia, botia tá com a beba e no beco, tô doze hoje Aí, pega referência, mas não confia o tema não Filha da puta, é o T-Dark, porra Pisão, piranha Aí Só gangues, T-menor